As dezenas de tanques em pedra que durante séculos serviram de cama às peles de animais em pleno processo de transformação são imagem de marca da zona de couros que passou do anonimato a património mundial. Para a autarquia vimarãense, os tanques e o complexo de antigas fábricas de cortumes são, portanto, agora orgulho não apenas municipal, mas nacional. Vale a pena ser património da humanidade. Vale a pena partilhar com o mundo o nosso património edificado e cultural. E daqui de Guimarães queremos, de facto, pela persistência, pela sabedoria coletiva, nós queremos e permitam uma imodéstia ser referência nacional e mundial. Referências são também os chamados espaços primitivos de trabalho, que são agora reconhecidos juntamente com todos os que ao longo de décadas se bateram pela distinção do seu valor arqueológico e patrimonial. Na verdade, tende-se a considerar que o alargamento é um alargamento de hectares, de metros quadrados, mas, na verdade, esta área nova que enquadra o património mundial, ela vem trazer muitas camadas novas a uma ideia de cidade e de evolução de uma cidade medieval, europeia e portuguesa. Eu acho que é uma homenagem muito grande a todas as pessoas que trabalharam aqui durante mil anos. É uma homenagem também muito grande a muitas pessoas de Guimarães, que desde os anos 70, que lutam por uma classificação da zona de coros como uma zona de interesse histórico-arqueológico. E da análise comparativa, que foi aprovada pela Unesco e pelo ICOMOS, considerou-se que é, de facto, que Guimarães apresenta-se como um caso de valor universal excepcional único, singular no mundo, por tudo o que o universal representa, porque quase todas as cidades antigas tinham áreas de cortumes, mas já praticamente nenhuma cidade do mundo revela o que Guimarães revela, que é esta inter-relação tão próxima entre o trabalho e a evolução da cidade. Esta área de Guimarães era historicamente evitada pelos seus habitantes. Se durante o seu funcionamento era devido aos odores decorrentes da carne animal putrefacta, ainda presa aos coros por tratar, depois foi pela degradação do próprio espaço. Isto é uma zona, uma área, um espaço de Guimarães, que é como nas nossas casas, ou era como nas nossas casas, quando temos um quarto desarrumado e temos visitas, fechamos a porta. E esta era uma parte de Guimarães que normalmente não se mostrava, que as pessoas não conhecem, e que mesmo aos próprios Guimarães se dizia que era a zona a evitar. E isto que estamos a ver agora é um milagre. Se me dissessem há 15 ou 20 anos que este espaço de Guimarães voltado a sul também iria ser património mundial, eu diria que estão a assinhar. A zona histórica de Guimarães é sim agora totalmente património mundial da humanidade. Aos já consagrados espaços da nobreza em torno do castelo é agora celebrada a área do trabalho.